Olá, seja bem-vindo ao treino de sexta-feira. Esse é um treino semanal com cinco treinos complementares. O treino de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, que é esse treino aqui. É um treino para você recuperar a massa muscular, recuperar os músculos do seu corpo, aumentar o seu metabolismo, deixar aí os braços, as pernas mais durinhas, melhorar a sua postura e diminuir as dores no corpo. Esse treino aqui, ele é perfeito para você fazer em casa, porque ele é só de 10 minutos. E você vai precisar de pezinhos e de colchonete. Eu vou usar um colchonete ou você pode usar uma toalha ou mesmo um tapete para fazer os exercícios do chão. E os pezinhos que a gente vai usar no treino inteiro é ou um peso de cinco quilos e um peso de uns dois ou três quilos, mais ou menos. É ideal você ter os dois pezinhos aí separados para fazer o seu treino semanal em casa. Vamos lá para o treino de sexta-feira? Então vamos lá. Começar com a panturrilha. Então olha só, segura o peso aqui o mais pesado que você tiver e comece alternando desse jeito. Vamos lá? Foi! Hoje nós vamos cansar bastante, porque o treino de sexta-feira prepara a gente para o final de semana. A alterna... Isso! Vem comigo! Muito bom! A alterna... Continua! Cinco, quatro, três, dois, um. Ótimo! Agora a gente vai fazer o agachamento com a elevação frontal. Eu sugiro sempre você começar com o peso mais leve para fazer esse exercício, tá? Sempre quando você for fazer exercício para o ombro, faça com o peso mais leve. Eu às vezes coloco um peso mais pesado aqui, porque eu estou acostumado a fazer e quero aproveitar esse momento para fazer o meu treino também, né? Então agora você vai agachar e levar o peso para frente. Vamos lá? Foi! Isso! Quando você descer, o peso vai para frente. Isso! Vamos lá? Mais dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Descansa. Agora eu vou pegar o mais pesado que tiver. Para treinar o bíceps, olha só. Segura ele aqui na frente. Se você segurar assim, ele vai ficar leve. Se você segurar mais na frente, ele fica mais pesado. Aí você escolhe, tá bom? Vamos lá? Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fazer mais dez? Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Perfeito! Segura o peso aqui na frente e vamos para a panturrilha. Vamos tentar não encostar o calcanhar no chão? Se você encostar, não tem problema. Mas vamos tentar fazer sem encostar? Então vem. Isso! Descansa um pouquinho. Muito bom! Isso! Vamos lá! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Descansa um pouquinho. Vamos pegar o peso mais leve. O agachamento levantando o pezinho à frente. Vamos lá? Segura aqui. Agacha e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Consegue mais dez? Então vem comigo. Um, dois, se cansar pode parar, tá? Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Perfeito! Vamos para o bíceps de novo? Vamos lá? Então vamos. Prepara, postura. Ó, se você segurar desse jeito, vai ficar leve. Se segurar aqui na frente, desse jeito, fica mais pesado. Vamos lá? Foi! Isso! Quanto mais devagar você fizer, mais eficiente, mais difícil fica o exercício. Isso! Ótimo! Mais dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Perfeito! Descansa um pouquinho e vamos para o chão. Isso! Vou deixar os pezinhos aqui perto. E vamos para o chão. Olha só. O primeiro exercício é para os glúteos e para o quadril, tá? Então você vai ficar de lado. Pode apoiar a mão desse jeito, assim, se você quiser. E vai subir e voltar. Só que você não vai encostar um pé no outro. Ele vai parar nessa altura aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Ótimo! Agora você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Você pode só virar para o outro lado, mas como eu quero ficar de frente para a câmera, eu vou virar desse jeito. Deita do lado. Isso! Então vamos lá? Sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bem devagar. Oito. Não encosta o pé no outro. Dez. Descansa. Vamos fazer mais uma vez para cada lado? Vamos lá? Você pode só virar para o outro lado. Mas como eu quero ficar de frente para a câmera, eu viro assim. Isso. Ótimo! Vamos lá? Só da metade para cima agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 seis, sete. Ah! Agora a gente vai deitar de novo. Só vou arrumar aqui o meu microfone. Isso. Tá funcionando aí o microfone, né? Vai deitar. E vai fazer a elevação do quadril. Só que com um pezinho aqui na frente Isso, e a gente lá em cima vai tirar uma perna do chão E levanta essa ponta do pé aqui também Segura lá em cima Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três Dois, um, troca a outra perna, sobe Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Descansa Vamos fazer mais uma vez cada perna Combinado? Vamos lá Prepara, sobe Isso, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Troca, sobe o quadril, sobe a ponta do pé Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Descansa Pode pegar o peso mais levezinho agora Traz ele aqui no peito Subir o tronco Contrair bem o abdômen Segura lá em cima Respira fundo Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão E segura Vamos lá? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco Se tá tremendo é porque tá bom Quatro, três, dois, um Descansa Que engraçado Tremeu aí? Se tremeu é porque tá certinho Que legal Respira fundo Respira E solta Ótimo Mais uma vez Sobe Contrai o abdômen pra dentro Levanta os pés E segura Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Yes Muito Bom Eu fiquei muito feliz De saber que você Veio até aqui E fez o treino Da semana inteira Isso prova Que você é uma pessoa Disciplinada E que já Deu um passo Muito grande Em direção A sua Saúde Parabéns Olha só Eu vou te contar Um segredo Aqui no canal A gente atingiu Mais de um milhão De inscritos Por isso que eu ganhei Essa placa Aqui É um milhão De pessoas E tem mais de duas mil Pessoas que me mandam Mensagem por dia Aqui no canal E eu gostaria De responder Todo mundo Mas é praticamente Impossível Para resolver esse problema Eu fiz um clube Eu montei um clube Que se chama Clube do Aurélio É um espaço Onde eu posso Responder As suas perguntas Porque toda sexta-feira Tem uma live É uma live de bate-papo Com os alunos E segunda Terça Quarta Quinta-feira Tem aulas Ao vivo Aulas de 30 minutos De duração Treino completo Com aquecimento Exercício E alongamento Tem exercício De manhã Tem exercício De noite Além disso Você vai poder Ajudar A gente A continuar Produzindo Conteúdos Assim como esse Porque graças Ao clube do Aurélio A gente consegue Remunerar Uma equipe De sete pessoas Que trabalham Aqui Se você quer Entrar Para o clube O preço é Super acessível E você vai poder Ter um personal Eu Aurélio Para tirar Suas dúvidas Além das aulas Ao vivo Exclusivas Tudo isso Funciona dentro De um Instagram Fechado Onde só Os sócios Do clube Tem acesso Para você fazer A sua inscrição Clica no link Que está aqui Na descrição Do vídeo E também No primeiro Comentário Desse vídeo Clica lá Faz a sua inscrição E vem comigo Assim você ajuda O canal E se ajuda Também Porque você Vai ganhar Um personal Para você E vai ter Aulas Ao vivo Um abraço Até mais Tchau Te vejo Lá no clube Clica no link E vem Tchau 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 Tchau